E aí, seus... Para de chamar de corno, né, porque... É corno mesmo. E aí, seus corno? Sou o Teus, tá ligado? As inscritos militares do Saitama. As... É, eu ia... Não sei por que eu ia ler de novo. Que lua, beleza? Recomendação do Guizão, tá ligado? Do Guizão brabo, que me apoia... Rapaz, o Guizão é foda, mano. O Guizão me apoia desde os primórdios do século... Dois, tá ligado? O Guizão é brabo, tá ligado? É nóis, Guizão. Tamo junto. É vídeo, é recomendação do Guizão, tá ligado? Brabíssimo. Me apoia pra caramba. Ele ganhou uma sugestão pro canal aqui, num dos sorteios que eu faço aí... De leves aí na live, tá bom? Então vem pra live, tá bom? Os sorteios que eu faço, que eu falo, é aquele pique-me lá. Só que não vem querendo dinheiro, não, seu vagabundo. Eu não fico sorteando dinheiro, não. Eu pretendo sortear, às vezes, mais pra frente, tá ligado? Sabe? Um pique, uma goizinha. Mas o sorteio que eu faço é benefício, tá ligado? Ah, é pedido pro canal, tá ligado? Eu sorteio um ADM, assisti ali pras lives, tá ligado? Sorteio uns bagulho da hora, o fã emblema. Sabe? Uns benefícios que tá dentro da minha possibilidade de fazer aqui com vocês na hora, tá ligado? Então vem participar, tá ligado? Vem participar, que tem uma interação da hora, entendeu? E o Guizão ganhou um pedido. Ele pediu essas mitagens do Saitama, que é daquele anime do suco, né? De um soco só. Tô com calor. Enfim... Aquele careca lá, né? Vamos ver. Nunca assisti, tá? A única coisa que eu vi isso aqui, acho que deve ter sido nos dois rap que eu vi dele. O um, não sei. Eu lembro que é um careca lá que fala que bate em todo mundo, que estraça aí todo mundo com um soco só. Eu lembro que um rap foi do Taos, agora se eu fiz mais eu não lembro. É nóis, beleza? Sorteio um PS5 aí pra nóis, Deus. Já que você é rico mesmo. Sou ricaço, mano. Sou ricaço, mano. Vou casar com o Silvio Santos. Vou casar com o Gian, mano. O Gian é bravo. Vou casar com o Gian, aí eu posso doar pra vocês. Beleza? É nóis, tamo junto. Bora! Qual é o fone? Nossa, nem coloquei a musiquinha de fundo, né? Tô nem aí. Não tem barulho de fundo agora mesmo. Vambora. Play! Caralho, que calor tá... Tem que ligar essa dor depois. Volta. Mano, olha isso, velho. Parece um ovo. Eita! Tá porra, velho. Olha. Oxi. Ah, porra, filha. Caralho. Gente, tá muito alto desse top. Já me avisa aí, pelo amor de Deus. Minha voz. Caralho, ele brilha, mano. É polida a careca dele. Mas é claro, você já sabia disso porque você já viu o título, né? Mas eu sei que você gosta do anime porque você clicou na thumbnail do vídeo e você falou, Nossa, olha lá, a mitagem do Saitama. Então, eu tô aqui... Não, eu nunca assisti o anime, na verdade, né? Eu fiquei recomendado mesmo. Esse jogo se chama Oni Punch Man Road to Hero. Oni Punch Man. É bom lembrar que é 2.0. Esse jogo, ele é oficialmente... Ah, é de um jogo? Ah, é um jogo caramba, é patrocínio. Sai fora, não quer ver o patrocínio não. Tá, legal. Pronto. É eu, hein? Manda a palinha. Dá a palinha. Pra alguém me patrocinar, eu vou fazer um pouquinho prazer. Tá ligado? Matheus, você é parceria pra você fazer uns anúncios no Ogo? Fazer uns anúncios pra nós aí no seu canal? Chama a nós. Aí o bagulho ia ser louco, tá ligado? Baixa aí, tá ligado? Batalha Naval. Nossa, caralho. De onde eu vou tirar isso? Batalha Naval, muito foda, tá ligado? Os navios, tal, as bombas. Muito foda. O jogo muito nostálgico, tá ligado? Foda. Lá nas épocas do Bondi e Companhia, você tá ligado? Eu sei que você gostava de Bondi e Companhia. Então cola. Cola e baixa esse jogo lindo, incrível. Tá ligado? Batalha Naval. Você pode tacar as bombas no navio. Não, pera. Não, você tem que escolher os bagulhos. É isso, você entendeu? O jogo é muito brabo, você não tá entendendo. Tá ligado? Baixa. Clique aqui na descrição. Tá ligado? O preço, 70% de desconto com o cupom TEUS. TEUS. Tá ligado? Você tá perdendo, fiado. Então cola. Tá ligado? É assim, tá ligado? Naquela emoção. Tá ligado? Aí quando você vai ver o anúncio do outro, vai fora, cara. Não quer ver o pagamento não. Eu tô ganhando pra isso. É bem isso. Vambora. Tô pagando de graça. É, mano. Tô pagando de graça. Nem sei se existe jogo Batalha Naval. Eu sei que Batalha Naval é o joguinho de Bondi e Companhia, tá ligado? Nem sei se tem de coisa. Enfim, vocês entendem, né? É assim. Quando você tá ganhando o bagulho... O bagulho é incrível, tá ligado? O bagulho é incrível, mano. Vai ver o anúncio do outro. Sai pra fora, mano. Tô ganhando. Tá, vamo ver. Que isso? Tarado. Tá porra, viado. Era um gigante. Caralho! Uia! Parece brabo. Esse visual careca não... Não, não... Sei lá. Caralho Caralho, eu tô caro na bundada, viado Eu tô caro na bundada, viado Porra O que que é isso? Ele olhou pra cima, que foda Caralho Caralho Eu pensei, meu amor Caralho, esse cara parece mó debochadão, né, mano Esse cara parece mó debochadão, sabe o jeito que é O cara falando assim, tal Eu sou o que, total, você vai morrer, eu sou de tudo, pá Ele olhando assim pra cima Tchau, pá Ai, meu Deus Parece da hora esse personagem, parece da hora Parece mó debochadão, daliado Com certeza não é igual os caras de hoje Ai, ó, ele tá com uma cara diferente do O maior ele tá com cara de bunda hoje, tá com cara de fodão De velocidade Ai, ó, cara de bunda de novo Caralho, que foda Ele, ele Como é que é, sentiu a opressão ali, ele sentiu a opressão ali, como é que é Que foi mesmo que colocaram os caras Se eu for parar pra pensar, hoje é sábado também Que que tem que é sábado, hoje é sábado mesmo Acabou Quando ele tá gravando Ninguém no mundo pode rever minha mais gloriosa criação Quer dizer que Hoje é Dia de promoção no mercado Pera aí, não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Que porra, mano Que 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 rola? Pera só no mercado, não se der, mano Eu tô muito confiante, porque não sabe que não vai perder pra ninguém Caralho Tá, caralho Porra, meu, o crime do cara Nossa Nossa É assim mesmo, tipo Pá, um soco acabou mesmo Porra Ele parou a chuva com um soco A chuva parou com o soco dele também, como assim Não, não precisa ver Se enrola Eu não tô a fim de ficar gripado com a chuva Caralho, mano É mesmo isso, véi? Ah, louco, o cara parou até a chuva com o soco, viado Caralho, essa carinha é foda, viado Gostei dessa carinha, mano Não, eu quero ver esse ali, viado Caralho, mano Parou a chuva junto, viado É que ela só o bicho parou a chuva junto Que foda aquela cena Chuva sumindo, tá ligado? Gostei Não faz sentido, não Mas Da hora Gostei Baixei minha guarda Eu não tenho chance de ganhar Tudo que eu posso fazer É me autodestruir É um robô? Me perdoe Pronto A pressão do vento, pá Atira Verdade, né? As nuvens, né, mano? As nuvens A pressão do fogo dele já fodeu tudo com as nuvens Com a água das nuvens As nuvens já Só que as nuvens ficam ali Enfim, eu não sei Eu não sou da ciência Mas acho que faz sentido, sim Nossa Nossa Assim você vai Quando eu era criança Eu fazia isso toda hora Eu era criança Eu também, viado Eu também, viado O que? Eu perdoe Eu perdoe Se você é um herói de verdade Então, olhe comigo De forma justa Nós castigamos todos Os que saem do caminho De ser um herói Prepare-se Ah, 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 ah Ah, ah, ah Fugue de ti, meu Ah, você vai morrer Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Caralho, bicho É bravo, viado Não gostei desse personagem, viado Fiquei curioso agora E é dublado, né, mano Fih, quando é dublado já Eita porra Oxi Ah, 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 ah Caralho, viado Mano, esse personagem faz muito foda Você não Vai cair Pra minha cidade Tá porra Um meteoro, viado Top Da hora Caralho 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 Porra Caralho gostei Muito foda A música Da hora Da hora Meu ultimo golpe Série mortalmente séria Oxi Oxi A porra Da caralho Tá Porra Caralho Isso foi só com Vento do soco do cara Caralho Porra Brabo Veio Mas forte os animos Eu também não sei né mano Quero ver ele peitar o cu Esses brabo ai né Oh meu Deus Caralho 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 Sem tempo, irmão. Bravo, meu Deus. Não, espere, não mate ainda. Detestade Leonidas, chuva de meteoro. Oxi, ah, tá doce, o som praticamente desviando o negócio. Oxi. Porra? 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 Mesmo eu usando todo o meu poder contra você, não sei como. Você ainda está de pé, Bazon. É? Você é durão. Você é durão. Oh! E esse aí? Ele derrotou com um soco? Não, né? Com um soco, o vilão bravo só tirou o braço. Já vi que aquele lá é o vilão bravo. Já vi que não é todos que ele derrotou com um soco, hein? Eu não deixo fazer o meu trabalho. Eu não tenho tempo pra isso. Se você não vem, eu vou até você. E vai, eu vou até você. E vai, eu vou até você. Não vou até você, viado! Ele foi o único que não morreu com um soco normal. É que ele falou um negócio de um suco diferente lá no banheiro. Pera aí, ele ali? Poxa, como é que ele tá de cabelo no lugar? Porra de cabelo que ele é peruca? Ah, peruca, pode pá. Eita porra. Caralho? Eu estou preparado pra fazer qualquer coisa pra me tornar mais forte. Mas... Eu não consigo me imaginar tendo o poder do mestre. Da caralho, véi! Eu não consigo me imaginar. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu não sei se você quer fazer, mas você não tem nada. Eu não sei se você gostou do vídeo, é porque você tá entretido, né? Gostei, gostei, já me interessei já. Parece mó debochadão, mano, o personagem. Aqueles vilões já chegam, parecem aqueles bagulhais que chegam, até pelas metades, tipo, aquele vilão já chega se exibindo, e ele lá debochadão, pá, tchau. Tá ligado? O vilão só toma no cu. Da hora, mano, gostei. Gostei. Lançou a segunda tempo dele, dublado esses dias aí. Ó, lançou a segunda? Da hora, quem sabe aí, qualquer hora, na live, tá bom? Tamo em live, ó, essa tela aqui é da live, tá bom? É que eu tô gravando tudo numa coisa só já, pra ficar mais fácil. Enfim, é nóis, tamo junto. Legal pra sua comandação, Guizão. Você é brabo. Vem acompanhar nóis na live, não tamo assistindo One Piece, Kimetsu. Depois de que Kimetsu começa a vilã de saga. O que mais? Tamo assistindo aí... Vamos assistir... Acho que assistimos até o episódio 7 de Tati no Yusha, talvez, porque foi patrocinado. Agora se vamos continuar assistindo aí, não sei. E é isso, beleza? Tamo junto. É nóis. Deixa sua seleção nos comentários, tá? Pra gente tá pegando pra gravar próximos reacts. É nóis. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.